Fala pessoal, aqui é o SuperLucas E aqui marmotinha, zeadinha, maravilha De maravilha, ótimo E sejam muito bem-vindos a um novo videozinho de Murder Mystery Aqui nos dois marmotas, galera Até a rua, até a rua, porque é super-herói Não é a rua, porque não é super-herói, não é tempo de ir E galera, sejam muito bem-vindos a um novo video Vamos começar aqui então a partidinha Vamos ver se os nossos heróis fantásticos e poderosos aqui Vão ser heróis fantásticos e poderosos no jogo também Ou se de repente a gente vai sucumbir ao poder do crime e da vilania E ser o Murder Mas eu quero ver vocês deixarem aquele monte de like aí, galera Vamos pegar aqui pelo menos 6 mil likinhos, beleza, galera? É isso aí, galera, a gente conta com vocês Conta com aquele super-apoio marmot, hein? É isso aí, galera, se você tá estranho, esse vídeo tá sendo, será? Tá diferente? E fica de olho no canal aí, que 3 horas tem a vizinha Porque hoje tem coisinha diferente, tá? Você já deve saber o que é, né? Vai fazer uma graça aqui Então fique de olho no canal, belezinha, galera? É isso aí, gente Meu Deus Eu tenho 11% de chance de ser murderer e 4% de ser detetive Eu tô com 26% O Superman já tá sucumbindo à vilania Ah, como assim? Como é que pode, meu Deus? Não pode? Você é inocente, como assim? Eu sou, e você? Adivinha quem eu sou? O xerife Eu sou a justiça Você é a justiça? Eu sou a Dia Maravilha que vai combater a vilania Isso, o Dia Maravilha que combate o crime e a vilania Deixa eu ver Ó, esse mapa é muito louco, cara Tem um lugar que tem uma zaranha que sai Esse mapa é do mal, cara Você não lembra dele? Eu lembro, eu lembro Esse mapa é do mal, cara Esse mapa é do mal Ele é o mais novo, mas ele é muito diferente É os egípcios É, os egípcios do mal Vou chamar o Baik aqui Você viu algum ato suspeito? Meu Deus Eu vi que não tem ourinho pro Lucas aqui Acho que eu vi O Superman gosta de um ourinho Superman, você é armado de dinheiro? Ah, uh, peguei um ourinho Superman gosta de ourinho Superman, não é assim, Superman É assim, sim Preciso do ourinho pra eu poder ficar armado e poderosa Já que aqui não deixaram eu usar o meu raio do zóio Eu acho que eu vi o Mertz, mamô Eu acho que eu não vi nada ainda É uma moça, mas eu não consegui ver Porque ela passou muito rápido Eu só vi uma faca na mão dela Deixa eu ver aqui Sério? Sério Quando eu encosto aqui nessas coisas Mamãezinha, tá aqui Vem, desce, vem comigo Me ajude-me Tá, tô te ajudando, cadê? É uma moça Ela passou muito rápido Ela tem um cabelo marronzinho Cabelo marronzinho, tá Você tem um cabelo marronzinho Então é você? Não, pera Aranha ali já, ó Aranha ali já, ó Maledicência É uma menina Ela tem roupas claras Ela passou tão rápido do meu lado Mano, alguém pegou as aranhas, velho Muita sacanagem Mano, não libera as aranhas Olha o animal Cadê você? Tá, você tá aqui Você tá aqui Vamos, vamos, vamos Eu vou descer na frente Gente, eu vou ser o... Olha o contorno aqui Nossa, o contorno aqui Eu vou ser o... Como é que chama aquele cara lá? O bode expiatório Olha aqui Olha aqui Era ela Você é péssima na justiça É um menino Nossa Eu não vi Eu procurando por uma menininha Eu não sei o que eu vi É um rapazito Foi tão rápido Com a roupinha toda engomadinha Nossa, eu não vi que a roupa era laranja, gente Como assim? Só da autônica Gente, isso aqui Isso daqui É a cara da vergonha Observem a cara da vergonha A liga da justiça Não gosta mais de você Por quê? Não me expulsem Você está expulsa Não Agora a gente vai colocar Sabe quem no seu lugar? Quem? O Rob Ah, não O Rob não O Rob O Rob não O Rob Eu gosto do Rob Mas não merece o meu lugar Merece Droga Meu Deus A vilania está muito em mim Eu tô de novo Com mais chance de ser murder Que ser detective Meu Deus do céu Eu sou inocente Tudo bem Eu ainda sou inocente Ainda resisti aos impulsos da vilania Resistiu, foi é? Resisti Mas Não resisti Aliás Mas resisti também ao impulso de ser o xerifinho que cuida de todo mundo É Você pode cuidar de todo mundo, amorzinho Pega ouro É, tô com quatro ouro já Estilo Batman Tô com quatro ouro já Batman, exatamente Estilo Batman Você compra as coisas já É, vou comprar uns guia de guia de guia aqui Pra bater nos outros Já que não deixaram usar meu super sopro de vento gelado Meu Deus do céu Vamos lá E você é o que, Dinah? Eu? É, você Wonder Woman Você é xerife de novo? Não, sou o Wonder Woman Apenas um Que graça de... Enfim, vamos lá Cadê? Cadê? Aqui, não, não, não Não sou eu Não se preocupe Vamos lá Tô pegando ouro Tô com cinco ouros Muito boa Meu Deus do céu, mano Tô vendo muita gente morrer Eu também Esse mapa não tem onde as pessoas caírem Acho que é o Murder Será? Dinah, você tá esquisita Não vai me dizer que o Wonder Woman sucubiu a vilania Não, o Wonder Woman nunca me disse Só porque eu falei que você se expulsa da Liga da Justiça Você ficou brava, você ficou chateada e vai matar todo mundo? Não É assim mesmo? Imagina, por que eu falei isso? Porque você é maldicente Eu amo só a pessoa rancorosa Nossa senhora, imagina se fosse Ô mulher maravilhosa, ô Dinah, fica de boa aí Dinah, Dinah Nossa, que horrível você Tô vendo, tô vendo uma pessoa morta aqui Não, meu amigo Eu não vim rápido o suficiente para te ajudar Me desculpe O Batman e a Liga da Justiça E eu, o Superman Falhamos com você Ó Pronto, já fiz O detetive foi morto Velho, tá todo mundo morto aqui Tipo Mano The Bull has been dropped Tipo O detetive tinha Alguém tinha pego o arco Aí, tem o arquinho agora Tem o arquinho agora Tem o arquinho? Tu tá da Justiça? Dinah, você tá muito quieta Você é a murder, Dinah Seja honesta Não, não sou A você aí, ó A você aí Eu não sucumbi à vilania Eu não confio Eu não confio Não, mano Peraí, você tá correndo É você Porque aqui não dá Não, aqui dá pra correr Aqui dá pra correr Todo mundo corre aqui Sai de perto Fica longe Senão eu vou montar Eu não confio Aqui, ó Deixa eu provar pra você Que eu sou de verdade Aqui, ó Não quer dizer nada Qualquer um pode pegar Sai de perto Sai de perto Não, nem qualquer um pode pegar, não Eu tô de olho em você Eu vou ficar no seu lugar E aqui, ó O quê? Eu não tô vendo Eu não vi Eu vi que alguém morreu Mas eu não vi Não vi se foi você Não fui eu, Lucas Eu tô do seu lado Eu não vou matar alguém Dinah Nossa, velho Que raiva O quê? Cadê? Eu tô com o arquinho Ah, mas por onde que saia o quê? Dinah Por que todo mundo tá com desconfiança de mim? Não sei Mano, falta muito pouca gente Faltam muito pouca gente Quatro Quatro pessoinha só Nossa, você sabe exatamente quantas fatos Ali, tá falando Ali do seu lado Ah, não, é verdade Tá, desculpa Quando eu desconfio, eu desconfio Mano, mamã Procura Sai de perto de mim Só procura da justiça Não sei Mano, não é você mesmo, sério? Sério Que raiva, velho Eu tinha com certeza que era você Nossa, eu ia te matar Tipo, mó por engano Mó sem querer Desculpa, Dinah Desculpa, mulher maravilha Eu tenho que pedir desculpas para você Em nome de toda a liga da justiça Porque você se provou uma parceira fiel e amiga Fiel E eu duvidei de você E duvidei da sua Tô bem triste com isso Da sua parceria Tô bem triste Eu quase coloquei o Robin no seu lugar E eu acho que isso não seria justo com você Ó, Dinah Era você mesma Não, tem mais uma Fica da manzinha Era você mesma Ai, que ódio Nossa, mas você passou por mim umas duas, três vezes E não me matou Ai, acredito que ela me matou Não acredito Você passou por mim umas duas ou três vezes E você não me matou Eu queria que você não soubesse Mas parabéns também Porque perdeu Porque morreu Porque isso Porque isso é vilania Vilania não tem lugar na liga da justiça Meu Deus 30% de chance de ser merda E 18% de ser detecta Meu Deus, é você Não Não Sou inocente Eu resisto a vilania com todas as minhas forças de Krypton Eu nunca vou ser vilão Jamais Nunca, nunca será Jamais sereis Nunca será Você é o que, Diana? Eu sou inocente Você é inocente? Sou Não confio Quando você fala que você é inocente, eu não confio Eu não confio Tá, vou falar Eu vim trazer a justiça Ah, você é a chefe Nossa, de novo? De novo Hoje eu sou eu Hoje eu sou você Entendi que o jogo parece igual a de mim Mas na verdade isso é raro É muito raro Ô, vamos lá ver se hoje você traz a justiça Para cá Trazer a justiça Me ajuda É, te ajuda Onde você tá? Onde você tá? Eu tô atrás de você aqui pegando os ouro Tentando pegar o ouro É tipo, é muito difícil pegar o ouro nesse mapa, velho Tá aqui Ah, peguei o ouro de vocês As coisas por razões Tô aqui, tá Vamos lá Opa Opa Onde foi? Opa, que eu ouvi Eu também É um ouro aqui, manzinho, pega Obrigado, 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 obrigado Obrigado, Diana Você é muito correta Eu sei Você poderia ter pego esse ouro Agora eu voltei para a justiça Eu tô na liga de novo Aqui tem ouro, aqui tem ouro Eu tô pensando Você mentiu pra mim Você Você não agiu de forma legal Você era a murder Você foi parada Mas você matou um monte de gente inocente Olha o cara aqui, ó Esse carinha de verde aqui, ó Olha ele aqui, ó Onde ele tá? Meu Deus, ele tá aqui embaixo na piscina Atrás de mim Ele tá atrás do super bem Ele tá atrás do super bem Não, ninguém estirala pro super bemzinho Ele tá atrás do super bem Ele tá atrás do super bem Ele tá atrás de mim ainda Ele me matou Porque essa Diana não consegue salvar Era aquele ali mesmo Vamos ver, Diana, se você consegue Ele desceu Não, ele tá na piscina Ele tá na piscina Desceu A Diana matou De longe Nossa, agora Isso pode ser que isso faça você voltar pra Liga da Justiça Mas você deixou ele me matar, né? Então não sei Desculpa Tá Nós continuamos nesse barco Continuamos no barco, mozinha Você parou O Murder aqui Mas nós continuamos nesse barco Então deve ter mais um ali de cente neste barco Meu Deus do céu Vai ser essa a sua aprovação, Diana Esta vai ser a escolha definitiva Se você vai voltar ou não pra Liga da Justiça Por quê? Se o seu lugar vai ser ocupado pelo Robin ou não Por quê? Faz tempo que o Batman fica ali torrando a paciência Pra gente colocar o Robin Robin entrou numas vibes meio bad Aí querendo virar um tal de asa noturna Então ele falou pra gente colocar ele aqui na Liga da Justiça Pra ele voltar seu Robinzinho bonzinho que ele era Entendeu É, então Mas eu não vou abrir mão no meu lugar, não Não vai abrir mão no seu lugar? Robin que Então eu faço um bom serviço aqui Para esse Murder de novo Mas você que é o detetive Eu não Como você sabe disso? Você falou ou não falou? Não Não falei em nenhum momento Você olhou na minha telinha? Você olhou na minha telinha? Não olhei na telinha de ninguém Essas histórias ficam olhando na telinha Ah, alguém morreu Eita Alguém morreu, alguém morreu, alguém morreu, alguém morreu Começou as murderias Mas não importa que eu sou o detetive Você vai pegar ouro e você vai ser Opa Opa Morreu um monte Opa, morreu de novo Tá acontecendo, amorzinho? Vamos procurar isto Meu Deus Estou, eu tô com medo Tá, tá, isso tá bem estranho Morreu um monte de gente Onde elas morreram Vamos tentar achar Eu não vi, eu não sei Superman é mais perdido que Nossa, eu tô tipo mega perdido Eu não vi nada Tá aqui Morreu mais alguém Morreu Meu Deus do céu Morreu mais alguém Olha a morte aqui A morte que matou, será? Não Não, ele fugiu de mim Não sei, não Não, morreu de novo alguém Meu Deus Meu Deus, eu não tô ouvindo nada Ah, o Karin aqui tentando falar com nós O que foi, Karin? Você sabe onde que tá? O que foi? Não Não, a chuva vai sair Você sai do com peso Só dá um tempo Não O Superman foi morto por um raio Isso é ridículo Mas eu vi sim Quem que era o Murder? Eu não vi também Era você, Dinha Não Era a Mulher Maravilha Você nunca mais vai voltar pra Liga da Justiça A partir de hoje o seu lugar é do Robin E você quer saber mais pra quem eu vou dar seu lugar? Não, nem só pro Robin Sabe pra quem? Pro Mutano Aliás, todo o pessoal dos Jovens Titãs Vai ser promovido pra Liga da Justiça Você vai ser rebaixado Mas pro vídeo de hoje foi isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Nós tivemos uma grande revelação aqui Que a Mulher Maravilha Não merece fazer parte da Liga da Justiça Porque ela deixa a maldade Tomar conta do coraçãozinho puro dela Você é uma inveja Você é uma maldade pras Amazonas As Amazonas tem vergonha de você Desculpa Elas queriam pra ser as protetoras da Justiça Da verdade Do coração puro E de tudo que é tipo Nesse monto Você ficou a vilã E deu seu lugar Sabe o que é mais legal de tudo? O que? O Robin tomou seu lugar O Robin agora é da Liga O Robin é da Liga da Justiça E você não é mais Esse é o problema É que eu Eu não sou a Maravilha Ó, o Batman tá me ligando aqui A Dinha ainda tem A psicopadinha no meio da Você tem a psicopadinha dentro de você Foi uma briga muito forte Foi, foi difícil Ela venceu Porque ela não tem controle Percebi mesmo Mas galera Foi isso Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço pra todos vocês Falou E fui gente E galera Tem um novo modo de jogo aqui No Murder Que é o Infection Se vocês querem ver no canal Deixe muito like aqui Deixe muito comentário A gente se vê no próximo vídeo E se vocês viram a Luninha Falando alguma coisa Que ela tá falando aqui hoje É verdade Ela quer conversar E um grande abraço aqui pro Rincón DM Que tá aqui do lado aí Tô tudo feliz galera Tchau gente Tchau galeras Tchau 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 Tchau